E aí, gente? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é da música Vidinha de Balada, do Henrique Juliano, que eu vou gravar com os meus amigos Rones, Juliana e Luiz. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like, compartilha, marca seus amigos, comenta se você quiser que eu gravo com eles de novo e se inscreve no meu canal. E é isso aí, gente. Vamos lá, Ju. Oi, tudo bem? Que bom te ver. A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, só vim te falar, tô afim de você, se não estiver, cê vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua Vidinha de Balada, e da outro rosto dessa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai comigo, ó, nós dois não vem. Se reclamar, cê vai casar também, dou comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai comigo, ó, nós dois não vem. Se reclamar, cê vai casar também, dou comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Eu vim acabar com essa sua Vidinha de Balada, e da outro rosto dessa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, vai comigo, ó, nós dois não vem. Se reclamar, cê vai casar também, dou comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, vai comigo, ó, nós dois não vem. Se reclamar, cê vai casar também, dou comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim.